Senhoras e senhores deputados, eu até não gostaria de atrapalhar essa votação nesse momento, mas essa fala do nosso livro do governo que eu respeito o mundo, Arlindo Quinaglia, ele me deixou um pouco encabulado em qual Brasil que eu estou vivendo. Ele falou que o governo fez tudo pelo Nordeste, tudo pelo Nordeste, a transposição do São Francisco, qual transposição? Então, aquela que está em 3D na propaganda publicitária ou aquela que está lá abandonada, matando aqueles que foram, sim, conquistados por uma lábia muito boa para dizer que poderiam entregar seus terrenos, suas chácaras, os seus sítios, deixarem de produzir maracujá e tantas outras frutas e que estão lá passando fome porque não acontece a obra da transposição do São Francisco. Ao contrário, ela dobrou de preço, saiu de 4 para 8 bilhões de reais, dando um prejuízo enorme para os cofres brasileiros. Falar o quê? Da refinaria? Qual refinaria? De qual país? Não é do Nordeste e não é do Brasil essa refinaria, porque lá no Nordeste não aconteceu. Ao contrário, nós estamos importando gasolina, importando diesel, muito mais do que merecíamos estar importando. E qual outra obra que está se falando? Da transnordestina? Qual outra transnordestina? Aquela que começaram em 3B, já está em 5B e não sai do chão, não tem trilho acontecendo? Às vezes, os trilhos da transnordestina conseguem andar um pouco, mas é apenas pela insolação, pelo sol que acaba dilatando os trilhos da transnordestina. Qual obra do Nordeste? A obra que eu estou vendo no Nordeste é aquela quantidade de mais de 20 mil, 20 milhões de cabeças de boi que estão morrendo lá no Nordeste por falta de atendimento. Esse sim, daquela senhora e daqueles senhores que estão morrendo, não só pela falta da água, mas pela falta do milho, que também não consegue fazer nem o frete para chegar naquela localidade. De qual atendimento a se fazer no Nordeste? O atendimento a se fazer no Nordeste é a falta do atendimento da justiça social, que tanto se fala. Justiça social, nesse governo, se faz com os banqueiros. Esse se faz. Justiça social desse governo se faz no superfaturamento das obras. Agora, dizer que não atender, principalmente o setor da cana, e eu não sou produtor, posso falar com tranquilidade, está dizendo que está atendendo usineiro ou deixa de ser usineiro? Se fechar uma usina lá em Alagoas ou em Pernambuco, desemprega 20 mil pessoas e isso é falta de justiça social. Então, eu gostaria, sinceramente, que esse plenário revise a sua posição e que votasse a favor daquele povo nordestino. Eu sou de Mato Grosso, um Estado que produz muito, mas muito, que tem chuva e há mudança, que tem uma terra abençoada por Deus. Mas cada vez que eu vejo na televisão, numa revista ou no jornal, a fome e a necessidade daquele povo é de se revoltar. Era isso, senhor presidente, e peço que votem sim, votem sim, para que possa atender também a cadeia da cana. A CIDADE NO BRASIL